Senhorita, me permita de contar um segredo meu Senhorita, donzela e bonita, precisa saber quem sou eu Senhorita, esse jardineiro que zela os canteiros da escola onde vem estudar É seu eterno amigo e um segredo antigo vai te revelar O homem que está vivendo com sua mãe E você com todo carinho o chama de pai Eu sei que é triste mas é a realidade Esse homem só é seu padrasto e nada mais Eu e sua mãe no passado pecamos Então nos casamos mas não conseguimos viver Eu não era o homem que ela sonhou Então me deixou antes de ter você Senhorita, não se preocupe Vou mais lágrimas desse jardineiro Você, senhorita, é sangue do meu sangue Sou o seu pai verdadeiro O homem que está vivendo com sua mãe E você com todo carinho o chama de pai Eu sei que é triste mas é a realidade Esse homem só é seu padrasto e nada mais Eu sei que é triste mas é seu padrasto e nada mais Eu sei que é seu padrasto e nada mais Eu sei que é seu padrasto e nada mais Eu sei que é seu padrasto e nada mais Eu sei que é seu padrasto e nada mais Eu sei que é seu padrasto e nada mais Eu sei que é seu padrasto e nada mais